Gravar um vídeo aqui hoje ensinando vocês a fazer um cabreço de sete nó Explicar aqui primeiro galera, tem que ser 4 metros e meio, 5 metros de corda pra vocês fazerem Quando vocês for fazer é bom vocês arrancar o mioto da corda aqui Porque na hora de dar os nós, é mioto pra apertar O antes tá gravando aí pra mim galera Sim galera Vocês dão uma força lá no canal dele Assiste lá os vídeos que tá tendo vídeo agora toda semana E galera, quando vocês for fazer, vocês tem que deixar as duas pontas certinhas assim Pra que o final de pôr fica fora da medida Esse aqui o vamos tá fazendo um cabreço com ela galera já Que ele aprendeu aí também E galera, vocês vão precisar tá treinando também Pra que aqui a focinheira galera Pra que vocês medem 28 centímetros aqui Aqui assim Vai ficar desse tamanho assim galera Vocês pensam que é pequeno mas Aí essa parte aqui galera Essa aqui da direita Tá enrolando Aqui é da direita, vocês puxam pra cá Aqui assim ó Aqui assim ó Vocês vai fazer assim galera Aqui É que vocês vão medir 4 dedos aqui galera Aí vocês seguram aqui assim ó Aí vocês dão um nozinho e vocês fazem assim ó Vocês passam aqui por trás Pega a pontinha da corda e passa aqui por dentro ó Aí vocês puxam aí Vocês puxam aí ela E passa aqui por dentro ó Aí pra vocês verem aí que o nozinho tem que ficar ó Essa parte aqui Vocês descartam ela por enquanto galera Vocês deixam ela pra cá ó Tá descartada já É Aí aqui ó Vocês medem 4 dedos E pega aqui ó Na pontinha aqui do dedo aqui ó Rentinha E mede 4 aqui ó Aí aqui ó Vai fazer essa voltinha aqui ó Vocês vão segurar 3 dedos aqui e uma aqui ó Aqui assim Aí vocês vão passar aqui a corda Passa por trás da mão Passa por aqui ó Por baixo E assim E passa aqui dentro ó Aí não sei se vocês estão segurando com o dedinho mindinho galera Vocês não soltam não Se vocês vão passar aqui ó Aí com o dedinho mindinho Vocês tem que segurar aqui ó Aí vocês seguram pra dar esse nozinho aqui ó Aqui a regulagem do cabresto E aqui é pro sininho É aqui galera ó Vocês vão pegar e vão puxar essa partezinha pra cá ó Aí vocês medem aqui certinho ó Aqui assim ó Aí vocês seguram aqui com as duas mãos galera Vocês vão puxar aqui assim ó Aí vai sobrar essa parte aqui ó Essa aqui é um que vocês põem o cabo do cabresto galera Aí vocês vão fazer igual esse nele ó Vai passar os dedos aqui ó Você vai segurar com o dedinho mindinho Vai dar a volta aqui Passar as duas pontinhas da corda aqui No começo é meio difícil assim galera Mas tipo é facinho E passa por dentro ó Aqui assim ó Aí galera já chegou aqui não que vai colocar aqui assim é que vocês medem certinho aqui galera o meio aqui pode medir com a dedo também pega essa corda aqui da esquerda aí vocês dá o nozinho de novo galera vocês passam aqui assim aqui e passa aqui por debaixo depois vocês passam por dentro da laçadinha aqui aí tá vendo essa parte aqui galera vocês pegam essa outra corda aqui ó a que vocês deu o nozinho aqui agora vocês deixam ela para o lado de lá para que essa daqui da direita vocês vão ter que medir aqui ó vocês medem aqui pega a focineira que é a parte maior mede quatro dedos aqui ó e dá o nozinho de novo dá o nozinho é fácil galera eu vou ensinar ele mais coisa vocês estão segurando aqui com o dedão vocês vem aqui por cima aqui assim ó passa aqui pega aqui ó por debaixo puxa aqui assim depois passa aqui por dentro na hora que vocês vão fazer vocês podem apertar bem galera isso aqui eu não to apertar muito fica quase eu desmanchei de novo aí galera ó agora vocês medem aqui certinho nesses dois nó vem e dá um nó aqui ó tem que dar no rumo desses aqui galera da regulagem esse nó aqui é um nó simples galera mais difícil mais difícil vai lá pra vocês verem ficou certinho depois vocês podem dar um nozinho aqui ó e tá pronto o nosso cabreço sete nó galera tem um monte de gente que dificulta demais nós explicar mas o cabreço é facinho de fazer galera é facinho galera o mais difícil mesmo vai ser esse nozinho aqui pra vocês ó é esse daqui e esse da regulagem aqui o cara tem que usar três dedos tem que usar os quatro dedos só que a mão mais fácil é que vocês só tem que segurar com o mendinho dá um nozinho igual eu ensinei galera não tem dificuldade nenhuma segredo nenhum mas é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo vocês deixam o like lá se inscreve no canal aí se não for inscrito ativa o sininho de notificação compartilha o vídeo aí com o amigo de vocês galera com a família e dá uma força aí pra nós porque agora se Deus quiser né a gente pegar um firme aí e vir toda semana galera é isso aí fiquem com Deus anuga